E aí amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio do canal NMAX Clube Santa Catarina Vocês acham que a NMAX tem torque? Pergunta frequente de quem não tem NMAX Vamos descobrir agora? Deixa eu abrir um espacinho pra ver se ela tem arrancado a boa Bora! Será que a bichinha anda? Espero poder ter respondido em poucos segundos aí pra vocês Se a NMAX tem torque pra ultrapassagem ou não Pra quem ainda tem dúvida Se liga só A gente já vai com a certeza de que vai dar tempo Depois a gente vai pegando o jeito com ela E vai sabendo O limite que a moto tem Como eu andei muito tempo em rodovia Aprendi a conhecer bem a moto Ficava muitas horas em cima dela E aprendi a saber quando dá e quando não dá pra ultrapassar Quando ela tem torque ou não Olha só Tem ou não tem torque? Achei que o cara ia passar a faixa de pedestre Mas então é isso aí galera Só queria mostrar pra vocês Se a NMAX tem torque ou não tem E olha que ela tá pesada Ela tá com o baú cheio ali atrás Tô indo fazer um treino de natação no mar aí com um amigo meu E como o trânsito tá meio parado Queria mostrar pra vocês aí se Se a bichinha anda ou não Então é isso aí Espero que tenham gostado Espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado A decidir se compra ou não a NMAX Dirijam com prudência Compartilhem o vídeo Deixe seu like Deixe seu dislike Deixe seu comentário Eu não prometo que eu vá responder agora Mas eu leio todos E é isso aí Uma boa semana a todos